Música Olá, o UFPB Acontece está no ar. Estudantes de graduação da UFPB poderão concorrer a bolsas de estudo internacionais concedidas pelo Banco Santander por meio do programa Bolsas Ibero-Americanas. Marcos Vital tem os detalhes. O programa Bolsas Ibero-Americanas é destinado a alunos de graduação que desejem cursar um semestre em instituições de ensino superior em países como Argentina, Colômbia, Chile, Portugal, Espanha, México, Uruguai, entre outros. O valor da bolsa é de 3 mil euros e ela é destinada a custear todos os gastos com hospedagem, alimentação e transporte. As inscrições para concorrer às bolsas podem ser feitas até esta quarta-feira, dia 12 de setembro. Para saber como se inscrever e para obter mais informações sobre o programa Bolsas Ibero-Americanas, acesse www.santander.com.br barra universidades barra formacal. Marcos Vital para o UFPB Acontece. Acontece amanhã, no auditório do Centro de Ciências Jurídicas, situado no Campo Zoom da UFPB, a mesa redonda a defesa penal pública nos crimes de feminicídio, com início às 7 horas da noite. O evento busca entender a posição do sistema de justiça penal nos crimes de feminicídio. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas online ou presencialmente no dia do evento. O UFPB Acontece fica por aqui. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho